Hoje nós iremos falar do último lançamento da marca In The Box, estou falando dele, Lemon Vanilla Ewood. Inspirado em nada mais, nada menos que o mito, o monstro, a lenda Allure Edition Blanche da Casa Chanel. Essa fragrância realmente ficou muito parecida com esse perfumaço que eu tenho aqui na minha coleção e sou apaixonado. Quer saber tudo sobre ele? Notas, ocasiões e performance? Fique até o final desse vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece, curte nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, Grupo do Aplicativo Telegram. Você pode comprar esse perfumaço aqui direto no site da In The Box. Quero começar apresentando aqui para vocês essa nova embalagem que ficou incrível, né galera? Olha só, Lemon, Vanilla e Wood Premium. Achei muito top mesmo essa nova apresentação. Para mim ficou bem mais legal do que a antiga, assim, sem comparação, 100 vezes melhor. Nossa, para mim ficou 100 vezes melhor mesmo, tá? Muito mais chique, muito mais minimalista. Olha só que legal a logo da In The Box. Cara, detalhes que fazem a diferença, né? A logo aqui na parte de cima e tudo mais, a tampa é uma tampa não é tão leve, mas também não é tão pesada. O vidro, para quem não reparou, é o mesmo vidro de antes, só que agora vem com esse selo aqui, muito, muito mais bonito, né? Preto, fosco, no caso dessa versão aqui. E a caixa, galera, nossa, que caixa maravilhosa, né cara? No estilo do CKB, do CK1 de Calvin Klein, com esse efeito de papelão, eu acho incrível, minimalista, do jeito que eu gosto, cara, espetacular. Lemon e Vanilla e Wood, não, Lemon, Vanilla e Wood, tá? Aqui na parte de trás, informações do perfume, tudo certinho. Nunca se esqueça, ó, selo da Anvisa, perfume 100% legalizado e tudo mais, muito, muito top. Vamos lá então, gente, aqui na parte de dentro, ó, nada demais, né? Uma caixa normal, o legal é o acabamento dela, achei muito caprichoso isso, todo preto. Cara, coisa linda, né gente? Olha que coisa linda, todo preto, mesmo por dentro, logo da In The Box também aqui em cima. Cara, que capricho, olha, parabéns ao pessoal da In The Box, ao Felipe Russo também, né? Pelo desenvolvimento dessa nova apresentação. Vamos lá, eu vou borrifar o perfume nessa fita olfativa aqui e nós vamos juntos, então, falar sobre essa fragrância. Quero também dizer que o borrifador da In The Box melhorou consideravelmente, olha só, borrifador muito bom. E já começa a subir pra gente aquele cheiro de torta de limão, que me parece muito um mousse de limão, uma limonada suíça, algo nesse sentido, aquele mousse de limão com raspas de limão em cima, né? Vem comigo aqui, vamos lá, ó. Uau, galera, galera, galera. O cheiro desse perfume é simplesmente espetacular. Uau, uau, uau. O maluco é brabo. Galera, essa fragrância é inspirada em um dos perfumes que eu considero uma das melhores fragrâncias da minha coleção, que é o Allure Edition Blanche. Cara, um perfume incrível, um cítrico maravilhoso. Esse perfume, junto com o Dior Cologne, junto com o BDK Spice Citrus, junto com o John Varvatos Artisan, compõe aí, vamos dizer, o quadro dos melhores perfumes cítricos da minha coleção. Tô olhando pro Zerjoff ali também, Renaissance, perfumaço, né? Uma fragrância, de fato, incrível, incrível, incrível. Dos perfumes designers, sem entrar em perfumaria de nicho, eu creio que Edition Blanche, Dior Cologne e o John Varvatos Artisan e Artisan Pure pode ser que são os melhores cítricos da minha coleção, a menos que me fugiu da memória alguma... Ah, o Água de Loé Vielle também é top. E CMA, que load, sei. Enfim, tem muita coisa boa. Mas esses são cítricos espetaculares, tá? E quero começar já falando das notas desse perfume. Mas antes, antes de entrar aqui em notas, não tem como falar de Allure Edition Blanche e não comentar sobre alguns outros inspirados que existem no mercado. Todo mundo sabe que existe um inspirado muito conhecido, que é o da Sacrato, que é o Stripede. Não tem como negar, porque assim, é um dos perfumes que eu mais falei aqui no canal. E eu sei que vocês vão me perguntar sobre isso. Qual é a melhor, quais são as diferenças e tudo mais. Vamos lá. Essa fragrância tem madeiras mais intensas, principalmente vetiver e sândalo. Então a secagem é o que vai mudar mais aqui. É um perfume mais amadeirado. E eu acho que o da Sacrato vem um pouquinho mais abaunilhado ali. Um pouquinho mais abaunilhado. Mas são diferenças bem sutis. Os dois são muito bons. Pau a pau, no mesmo nível. Desde já, eu já quero deixar isso bem claro, ok? Vamos lá então aqui, para o da In The Box agora falar de notas olfativas. Na primeira borrifada, a gente vai sentir aqui um limão siciliano espetacular. Que é assim galera, um dos carros-chefes dessa coleção Alure Edition Blanche. Tanto o Toilete quanto o Parfum. Ambos têm esse limão siciliano muito presente mesmo. Vamos lá. Nesse perfume da In The Box aqui, eu sinto um limão mais pungente. Um limão um pouco mais agressivo. No da Sacrato, eu sinto ele um pouco mais cremoso. Um pouco mais assim, abaunilhado. Aqui, temos a sensação da limonada suíça. Daquele mousse de limão. Tudo muito, muito, muito igual. Muito parecido. A diferença é que eu sinto o da Sacrato um pouco menos pungente. Aqui um limão um pouco mais cortante. Um pouco mais agressivo, tá ok? Os dois são maravilhosos, diga-se de passagem. E gente, a sensação é maravilhosa. Parece que você tá de fato sentindo uma torta de limão siciliano. Mas assim, super natural. Não é aquele limão muito sintético, não. É um limão extremamente natural. Que parece mesmo um suco natural de limão com leite, né? Leite condensado, que é a limonada suíça. Ou até mesmo uma torta ou um mousse de limão. Incrível. Tem também uma bergamota aqui. Esse perfume tem essa bergamota em evidência também na abertura. Talvez por isso que ele traga um pouco mais esse lado. Um pouco mais pungente, eu sinto. Um pouco mais cortante e agressivo em relação ao Old Toilette. Isso é uma coisa que vai muito de gosto, né? Vai muito de cada um. Temos aqui agora, no coração, já aparecendo pra gente a nota de sândalo e bastante notas amadeiradas. É nesse ponto que esse perfume começa a ficar interessante. Entre o sândalo, entre o patchouli e entre o vetiver. Três notas amadeiradas aqui que trazem segurança, trazem um toque mais elegante, trazem um toque um pouco mais formal, um pouco mais sério. E na base a gente tem baunilha de Madagascar, em ambos os casos, espetacular. Trazendo aquela doçura, aquela sensualidade. Um absoluto de baunilha de muita qualidade, que nos traz aquela sensação de fato que remete a um mousse de limão, a uma torta de limão cremosa, tá bom? Os dois perfumes são incríveis, vale a pena, se você gosta, até ter os dois, tá? Um um pouco mais formal e o outro um pouco mais casual, maravilhosos, tá bom? Vamos seguir aqui para ocasiões. Pra que tipo de ocasião você vai usar esse perfume aqui? O Lemon Vanilla Ewood da In The Box. Olha, é um perfume versátil, assinatura, pra você usar com diversos tipos de momentos e ocasiões. Pro dia a dia, pro trabalho, pra noite, vai com tudo. Principalmente essa versão aqui, que tem esse lado amadeirado. Então ele é um pouco mais assim, equilibrado na questão de ser um perfume assinatura. Pra você utilizar de fato pro trabalho, pro dia a dia, pra um encontro, até pra um casamento na praia, um casamento durante o dia, vai super bem também. Dá pra você usar, por exemplo, pra um passeio com a família num shopping de domingo, um almoço com a família, dá pra você usar também, por exemplo, pra um almoço com frutos do mar, um almoço em frente à praia, né? Até mesmo pra férias é um perfume gostoso também. É versátil, é assinatura. Na questão de performance, em torno de seis horas, sete horas. Ambos não têm grande fixação. E esse perfume também fixou em torno disso. Umas sete horas na pele, ok? Mais ou menos dentro da fixação do perfume original, podendo chegar mais ou menos a oito horas, tá? Mas o que eu preciso falar pra vocês é que o perfume é maravilhoso. É uma fragrância fresca, com cheiro de riqueza e sofisticação. Um perfume que vai com tudo, que é versátil. É muito elogiado. A minha esposa ama essa fragrância. É um cítrico de respeito, maravilhoso, um dos melhores da minha coleção. Elogiado, com cheiro de riqueza, versátil, né? E ainda por cima tem uma performance boa, considerando que é um perfume com muito frescor, tá? Você pode comprar esse perfume aqui, direto no site da Indebox. Espero ter respondido as suas principais dúvidas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder, ok? Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!